e posicione o digital no leitor, observando-se, a presença foi computada. Presidente, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, e discutir e votar proposições da comissão. Gostaria de cumprimentar aqui os visitantes aqui, vereadores, prefeito, ex-prefeito aqui conosco, obrigado pela presença, daqui a pouco nós vamos nominá-los aqui, mas desde já, muito obrigado, senhores, pela presença. Nós vamos suspender, botar aqui matérias já constantes na pauta. Quero aqui agradecer a presença dos deputados Selim do Estrocel, e também agradecer a presença do deputado Duarte Peixi, que compõe conosco esta sessão extraordinária desta comissão. e queremos também cumprimentar todos os presentes e saudar também os nossos telespectadores, que nos acompanham neste momento, ao vivo, pela TV Assembleia, e fazer aqui um breve relato aqui do evento que realizamos ontem, do deputado Duarte Peixi, caro deputado Selim Citrocel, em homenagem ao nosso secretário de Cultura, Ângelo Oswaldo. Foi uma cerimônia idealizada aqui pela Comissão de Cultura, com apoio da Assembleia, em reconhecimento, todo o trabalho, todo o empenho do secretário Ângelo Oswaldo, frente à Secretaria de Cultura do Estado, e que rendeu conquistas importantes para a cultura de Minas Gerais, já que tivemos aí a votação e aprovação do nosso Plano Estadual da Cultura, e também da lei que institui o sistema de cultura e dê financiamento, fomento para a cultura aqui pela Assembleia, dentre tantos outros projetos que aprovamos. Então, sem dúvida alguma, foi uma homenagem muito merecida ao nosso secretário Ângelo Oswaldo. E, nesse momento, passa a ser a segunda fase da Hora do Dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário, requerimento 11.955, barra 2018, em turno único, de autoria do deputado Léo Portela, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o pastor Paulo Soares Oliveira, pela passagem do seu 72 anos de existência. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Pela ordem, presidente. Concedo a palavra pela ordem ao deputado Duarte Bestia. Eu queria aqui fazer um agradecimento muito especial ao deputado Celinho de Citrocel, que deixou lá os seus afazeres, outros, e está conosco, podendo, então, votar o requerimento. Agradeço a V. Exª pela disponibilidade, e sempre que precisar, da mesma forma, estaremos à disposição. E queria aqui cumprimentar o amigo ex-prefeito de fama, o Ângelo Saxida. Tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, 2001 a 2004, e fizemos parte de um grupo de prefeitos que comandaram a Lago, nesse período, inclusive da diretoria, e tínhamos como presidente o prefeito de Guapé, o Zé Rogério. Foi uma amizade, uma união, e que jamais verifiquei em outra entidade, associação, conforme a nossa foi naquela época. E, dessa amizade, com toda certeza, esse vínculo que nasceu, ele permanece, sempre quando pode, nos vemos, nos cumprimentamos, mas hoje ele faz parte dessa reunião, e eu queria agradecer a presença dele, como também dos vereadores do Samuel, o Jackson e o Afonso, que estão conosco também aqui, participando dessa reunião importante da Comissão de Cultura. Então, meu amigo Ângelo, é bom rever os amigos, é bom poder rever histórias, é bom poder ver fatos importantes da nossa vida, e, com toda certeza, foi muito marcante aqueles anos da nossa existência. Conforme eu disse aqui, amizade, nos dias atuais, já estão tão difíceis, mas amizades sinceras, prefeitos, na época, imbuídos com o mesmo propósito, e uma época de muita dificuldade também, e, com toda certeza, nós vencemos um período dos mais difíceis da época para governar. Lembramos que nós pegamos a prefeitura nos dois últimos anos do governador Itamar Franco, que tinha um problema com a União, e os convênios não eram pagos, nem tão pouco realizados, nós ficamos aí dois anos sem manter convênios com a União, aquela briga do Itamar, que Deus o tenha, com o Fernando Henrique, que até culminou, ele mandou fazer um exercício da Polícia Militar, lá na barragem, Capitólio, ameaçando romper, se a água fosse privatizada, e nós vimos, então, que já existia uma indiferença muito grande entre Minas e o governo federal, em decorrência dessa situação que envolveu o nosso governador saudoso, querido, respeitado, Itamar Franco, e o presidente Fernando Henrique. E, depois, vence as eleições Aécio Neves aqui e Lula no plano federal. E os dois tomaram as medidas preventivas de conhecer primeiro a realidade, de não poder fazer nenhum exercício rumo aos prefeitos, não se liberava a obra, até que se tivesse uma ideia de como estava a União e o Estado. Lembro que o governador Aécio Neves implantou o primeiro choque de gestão, que era organizar as receitas, equilibrar as despesas, e, com isso, nós também não recebemos convênios. Foram quatro anos de muita dificuldade. Mas eu digo uma coisa, Ângelo, que tudo o que você faz na vida e que você tem muita dificuldade, você se torna mais forte. Tudo o que vem muito fácil, você não sabe encarar aquela dificuldade, se ela surgir, porque não te fez muito forte. Então, nós aprendemos a administrar num período de muitas dificuldades que nós passamos. Eu tenho o Fernando, que foi prefeito de Canaverde, que trabalha comigo hoje, ele fala que não quer mais voltar a ser prefeito diante das dificuldades que ele enfrentava e enfrentou naquela época. Mas Deus nos prepara para caminhos diferentes. E, ao receber o amigo aqui, juntamente com os vereadores, eu quero registrar a minha alegria, a minha satisfação de poder revê-los e de poder agradecer pela amizade e que Deus continue nos protegendo, nos abençoando, nas nossas missões. E queria, ao final, parabenizar o deputado Bosco pelo trabalho na presidência dessa comissão, comissão essa de muitos resultados, de muitas conquistas. Talvez a divulgação não chegue aonde precisava chegar, mas aí o plano estadual de cultura, as realizações, as movimentações feitas através da determinação do deputado Bosco é de engrandecer o Parlamento Mineiro. Então, eu queria deixar registrado também os parabéns à vossa excelência pela condução dos trabalhos, pelas conquistas importantes na cultura, e Minas Gerais é uma essência da cultura do Brasil, aqui floreia para todo o país a cultura, seja das mais diversas modalidades, mas nós temos Minas Gerais um Estado muito rico na sua cultura. E vossa excelência soube conduzir na grandeza de Minas, mas na participação importante dessa comissão nos debates, propostos e as realizações aqui. Eu quero deixar os meus votos de consideração, de consignados à vossa excelência, pelo trabalho e pelas inúmeras realizações conquistadas, como também a sua assessoria da comissão, que é peça fundamental para que tudo se manifeste. E eu quero, portanto, ao final, agradecer à vossa excelência também, já que há uma predisposição dessa comissão, de analisar um projeto de nossa autoria, e esperamos que, quem sabe, possamos fazê-lo ainda nessa legislatura, ir ao plenário para a votação. Fica registrada a minha fala, presidente. Eu que agradeço ao deputado do Arte Peixi, grande deputado, que tem tido uma atuação exemplar na casa e que também, não diferente, tem feito uma atuação extremamente propositiva e, sobretudo, em defesa também das pessoas com deficiência. Tem sido um batalhador incansável com relação a esse setor tão importante da nossa sociedade, que, muitas das vezes, fica às margens, às vezes, por falta de reconhecimento da própria população ou, às vezes, até de aceitação, e, principalmente, com a lacuna de políticas públicas que realmente possam fazer com que mais benefícios do governo possam estarem sendo disponibilizados para esse segmento, para essa classe tão importante da sociedade e para os seus familiares. Então, agradeço e passo a palavra ao deputado Serinho do Citrocel. Presidente, eu gostaria também de saudar aqui os vereadores, prefeito, presidente, dizer para o nosso querido e amigo deputado Duarte Peixi que nosso mandato sempre estará e está à disposição e, com todo o prazer, quando convocado por V. Exª, para que a gente estivesse aqui nessa comissão para ajudar na aprovação do requerimento. De pronto, me atrasou um pouco, peço desculpa, porque eu estava lá recebendo também alguns presidentes de Câmara e vereadores do nosso gabinete, mas eu acho que a matéria que nos traz aqui na Comissão de Cultura é importante a gente poder contribuir e estaremos sempre à disposição. Mas gostaria também, deputado Duarte Peixiri e aqui o presidente da nossa comissão, deputado Bosco, é de parabenizar também o deputado Bosco pela sua felicidade de prestar na data de ontem aquela homenagem que ele fez ao secretário de Estado, Ângelo Oswaldo. Merecidíssima homenagem felicidade. O Ângelo Oswaldo é um dos secretários que se destaca no governo Pementel e é uma autoridade na cultura no nosso Estado de Minas Gerais. Ângelo Oswaldo, se você for conversar com ele sobre cultura, Ângelo Oswaldo sabe falar a realidade de cada, acho que de cada um dos 853 municípios do Estado com relação à cultura. Então, merecidíssima felicidade do deputado Bosco de fazer aquela homenagem a Ângelo Oswaldo. E, não posso também deixar aqui de registrar quase já no encerramento dessa legislatura, nesse encerramento desse trabalho aqui, esse ano de 2018, mas parabenizar também o deputado Bosco pelo brilhante condição que ele tem tido na Comissão de Cultura. E, ressaltar, o deputado Bosco me deu alegria quando nós tivemos a oportunidade de inaugurar a nossa empresa mineira de comunicação, a EMC, aqui no Estado de Minas Gerais, onde nós temos hoje uma TV pública em Minas Gerais, e lá estava o deputado Bosco como presidente da Comissão de Cultura e também ao lado do Ângelo Oswaldo, prestigiando aquele projeto, aquela inauguração, porque o nosso mandato foi um dos mandatos responsáveis pela autoria da lei que criou a empresa mineira de comunicação em Minas Gerais. Então, é bom destacar e que hoje nós temos esse instrumento público, essa TV pública, nós temos aqui hoje, essa empresa mineira de comunicação, sempre no propósito de garantir a comunicação em favor da nossa sociedade mineira, do nosso povo mineiro, aqui em nossas Minas Gerais. Então, a gente quer mesmo registrar esse brilhante trabalho que o deputado Bosco faz na Comissão de Cultura e tenho certeza que o Bosco continuará na próxima legislatura também desempenhando esse belíssimo trabalho, porque ele tem compromisso com o seu mandato, compromisso com o povo mineiro, compromisso com a nossa Assembleia Legislativa e é assim que a gente precisa de parlamentares com essa capacidade, com esse compromisso que o deputado Bosco, o deputado Duarte Bechir tem com nossa Minas Gerais. Então, eu queria só fazer esses dois registros e me coloco sempre à disposição aqui da Comissão de Cultura. Agradeço imensamente e de forma fraterna ao deputado Celinho Citroacel não só pelas suas falas, pelos seus elogios e reconhecimento do trabalho simples que a gente tem realizado aqui frente a essa comissão, mas que sempre também contou com a sua parceria, contou com o seu apoio, que você também sempre foi um deputado que, além de se preocupar com as questões trabalhistas, em defender aqui a classe trabalhadora, você sempre foi um deputado também muito atento com um olhar sempre voltado e direcionado também a esta área da cultura e também esta área da comunicação, a exemplo da recente empresa criada na empresa mineira de comunicação. Então, da mesma forma, eu cumprimento e desejo também bastante isto no próximo mandato, na próxima gestão, com certeza estaremos juntos aqui trabalhando muito por Minas Gerais, por todos os mineiros e por todas as mineiras. E ainda fazendo uma referência com relação ao evento de ontem, nós queremos fazer um agradecimento muito especial ao Coral Lírico de Minas Gerais, que tiveram aqui com a sua grande maioria de seus membros participando do nosso evento, abrilhantando o nosso evento e que teve aqui uma, fez aqui uma apresentação também extraordinária, brilhante, Coral Lírico, que nós tivemos uma grata satisfação de reconhecê-lo com aprovação e com apoio de todos os parlamentares dessa casa, reconhecê-lo como patrimônio histórico e material do Estado. Coral Lírico que vai se completar em abril do ano que vem, 40 anos de existência, que é uma referência para Minas Gerais e é uma referência até para outros estados. Através do Coral Lírico de Minas Gerais, nós tivemos a criação de tantos outros, não só aqui na capital mineira, na região metropolitana, mas em vários outros municípios. Da mesma forma, também nós não podemos deixar de registrar e cumprimentar toda a equipe que trabalhou para que nós pudéssemos uma parceria aqui com o ex-deputado e conselheiro agora do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, sempre deputado Durval Ângelo, com relação à lei do audiovisual. Nós sabemos que esse segmento audiovisual é extremamente importante na cultura, para a indústria criativa e para a movimentação da economia também do nosso Estado. E não existia nenhuma lei que pudesse nortear as ações desse segmento, desse setor tão importante. Então, numa ação conjunta desta casa, desta comissão, com o secretário Ángelo Oswaldo, também com a FIENG, com o setor de audiovisual da FIENG, nós pudemos criar essa lei e fazer com que essa lei fosse ainda aprovada dentro deste ano, dentro dessa legislatura, acredito que será sancionada já nos próximos dias pelo governador Fernando Pimentel. Então, fica aí também esse nosso registro a esse segmento do audiovisual. Bom, nesse momento, nós vamos passar, então, a apreciação no projeto de lei, já em redação final. Sobre a mesa, o parecer redação final do projeto de lei 4.839 e também do projeto de lei 4.863-2017 e ainda o projeto de lei 5.139-5.139-2018. Em discussão, o parecer, não havendo deputado que queira se manifestar, passamos à votação dos referidos pareceres. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram, aprovados. Fiquem, então, aprovados os pareceres de redação final dos projetos 4.839-4.863-2017 e 5.139-2018. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. apresentação. Neste momento também, eu indago, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada neste momento e já passo a palavra ao deputado Duarte Besti. Senhor presidente, deputado Celinho e convidados participantes. Três municípios de nossa atuação política registram, nesse mês, aniversário de emancipação política. Candeias, no dia 17 de dezembro, Munhoz, hoje, e também Cruzilha, no dia 28 de dezembro. Então, nós estamos aqui pedindo que sejam apreciados os votos e congratulações para os três municípios e que sejam dados ciência dos mesmos ao prefeito e à Câmara de Vereadores. Gostaria de sugerir ao deputado Duarte Besti, se assim o deputado entender, considerando que hoje também é o aniversário da nossa capital mineira de Belo Horizonte, que nós pudéssemos, junto a seu requerimento, incluir também a cidade de Belo Horizonte, homenageando aí esta cidade que é a nossa capital, que faz parte da história dessas nossas Minas Gerais, e a ser encaminhado ao prefeito Calil. Da mesma forma, presidente, eu gostaria também que se puder incluir ao requerimento do deputado Duarte Besti e a gente assinar conjunto, que também possamos também parabenizar a cidade de São José do Goiabal, que também completa, faz aniversário na data de hoje também, para que a gente possa enviar os votos de congratulação. Então, requerimento do Celinho, os... De Belo Horizonte e dos... Esse aqui, meu. Esses três, meu. Você não fala. Ok. Tá. E os Celinho são os caras da palma. Em votação, os requerimentos, os senhores deputados, que a prova permaneça como se encontram, aprovado cada um por sua vez. Ótimo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, dos nossos visitantes, vereadores, do ex-prefeito Ângelo. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Seja sempre bem-vindo a esta casa. E, na oportunidade, convoco os membros para próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas amanhã, dia 12 do 12, de 2018, às 10 horas, corrigindo aqui, dia 13, dia 13 do 12, de 2018, às 10 horas e uma segunda extraordinária às 13 horas. Aliás, nós vamos deixar três reuniões convocadas, sendo, então, a primeira para as 10 horas, a segunda para as 13 horas e a terceira extraordinária para as 14h30, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 5.130, barra 2018. O ex-presidente determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.